Mais um vídeo, sejam bem-vindos e dessa vez vamos fazer um gameplay com a participação especial do Miguel, fala oi pra galera Oi! E nesse jogo especial da Retro X, Tartarugas Ninja Turtles in Time Ao fundo aí o cartucho nativo do Super Famicom com aquela arte especial da versão japonesa E esse cartucho customizado com um ledzinho verde Então, temos aí a apresentação do game E a tela de entrada aí, Tartarugas Ninja Turtles in Time Vamos no Options fazer a alteração Colocar aí 7 vidas aí pra gente ter um plus Ok E... Two Players Vamos iniciar aí um gameplay E eu vou com o Rafael e o Miguel vai com o Michelangelo Só podia ser o ursinho agressivo Então vamos nessa aí Vai perto Start aí você Já escolhi o meu Ok Temos aí pro normal aí A apresentação e vem o Crank pra roubar a estátua da liberdade E agora... Pera, pera, pera Pode falar Então vamos nessa aí o Destruidor fazendo aí as ameaças dele E a gente vai entrar na primeira fase Descer a pancada aí em todos os capangas do Destruidor Ah, presta atenção, fica ligado Deixa eu começar com a voadora Ok Foi voadora do... Vou mandar um carinha aí pra dar um oi pra galera Não consigo Quem vai ser o primeiro a mandar a galera Eu Acho que foi você que mandou o cara pra beijar a tela Toma aí Só agora você É, o segundo Cuidado aí pra não virar pizza Que mesmo Um oi pra galera aí Um oi pra galera aí Um oi, nossa aqui Vamos bater o tapete Aí, mano Tem uma voadora Tem uma gasteira Cuidado aí com a peça bolota O outro quase tomou uma... Deu um cofininho ali Deu uma voadora na pedra É... É... Eu vou pegar Eu tô muito... Eu tava com menos HP Vamos lá... Olha aí, toma ali Quem mandou agora pra tela? Sempre joguei com o Donatello O Rafael... Não, o que Donatello? Me surpreendeu É, o Donatello Quando eu... Quando eu jogava esse game lá em 1900 e Guaraná com o olho Eu jogava com o Donatello, agora com o Rafael Gostei Joga bem pra caramba Talvez um rio experimento Mas eu tava desse personagem Michelangelo Vamos bater o tapete aqui Fechou Participação especial do Fedorito Chester Junior Ok, cuidado com o raio aí, olha lá Vai virar lagartixa frita Podia matar esses caras também Se... Cuidado aqui Ó... Me prendeu, ó É... Eles fazem isso Desde... Da versão do Mezinho, eles aprontam essa É ele Agora põe isso aí Vai, 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 vai Sempre eles fazem isso Se você segurar o direcional, ele sai correndo e dá um golpe nos caras Ó... É só você segurar o direcional, ele sai correndo e você perde o botão... O botão de ataque Ah, ele dá um tipo uma cambalhada É, ou ele dá uma rasteira Ó, ó quando você pula, ó Ó... Hum... É... É... Ó... Me mata aqui Ué, se liga aí, você... Você tá com pouco... Pouco HP, precisa de uma pizza Ô gente, olha lá, pega a pizza lá Pega a pizza lá, pega a pizza lá, pega a pizza lá, não perde tempo Vai lá, pega... Vai pegar a pizza, Miguel Uh... Pera aí... Pode perder vida Perdeu, tô me perdendo Agora começa a bater no pessoal aí, senão não dá Primeiro chefe... Aí, vamo lá Aquele chefe chato Não, vai ser tranquilo Parece uma abelha Não, é uma monstra Por isso que é feio desse jeito Exatamente, chato Não, é de ser aí, a gente vai cacetar ainda agora Calma, calma, calma Não, eu vou dar um... Nossa, acertou muito, acertou muito Ah, mas... Uma... Quando eu não conseguir dar uma voadora nele, ele vai ver É, calma Acertei uma na VB Vai lá, desceu, pega Pega aí Pega aí Pega aí Ele vai acertar um... Um pão nele aí Toma aí Toma aí Toma aí Ele acertou comigo De novo Toma uma aí De novo Desce aí pra você ver Ele não vai descer agora Agora ele desceu Pega, pega, pega Pega aí Eu adoro nele, calma Pega aí Não, você cresce Aê Ele tá quase me matando Cuidado, cuidado A gente tá vacilando Ele tá no finalzinho Pera aí Sem se empolgar Deixa a vida Oh, eu tô batendo nele, calma Eu perdi uma vida à toa Eu perdi uma vida à toa Eu perdi uma soca Olha lá, a precipição Aê Fechou Tchau Vai pro cimitério tranquilo Pronto, explodiu Vou dar um calabanga aí Aê Próximo boss Aê, fica esperto agora Cheguei abrindo uma voadora Cheguei abrindo uma voadora Quem aqui? Quem vez eu primeiro atacar na terra? Ah, já levou Foi Agora fui eu Nossa, já fiz duas aqui Ataquei duas pra terra Calma, uma Tá A minha ideia é voadora Mas ele apanhou Toma uma Toma duas Toma duas Toma uma Nossa, meu voador era dupla Me levou uma tampa de coelho na nossa costa Oh, quase me jogaram no buraco É, fica esperto A água Me jogaram no buraco Fica esperto, topo Não caí de novo Eu preciso da pizza Vambora Vambora, vambora Ah, os robôs Os robôs Ah, os robôs chatas Aqui no... Desse diário Eu sou muito chato No outro dia que eu vou descer Olha lá, me deram um tiro Olha o quanto de HP eles me levaram Caramba, meu No outro dia que a gente... No outro dia que a gente vê Esse robô aí Presta atenção Presta atenção Presta atenção Os caralhos que eu tava com... Comecei a bater Escavaram no buru do mundo Oh Chegou por cima de mim de sprint O vídeo é de結is Qualquer um fantasma Que ele desce Cadê do lancer Agora bate nos caras lá Isso E boa Preciso de uma pizza Toma Tô bem, bem... Toma Vamo lá, vamo lá Bate neles Não sei o cara aí na tela Vamo lá Sei do bueiro mas Calma, vou fazer alguma coisa Nossa, que amafadora Ó, eu gosto do Michelangelo Porque ele faz uma coisa muito interessante Vamo lá, bombosa agora, vai entrar aí Ó, papai, eu gosto do Michelangelo Porque ele faz uma coisa muito interessante Ó, quando ele pulamos Ele dá uns golpes tudo em... Agora ele vai atirar, só pula o disparo Agora ele vai dar uns golpes, ele vai sair pulando Não adianta atacar ele nesse momento, agora sim É só nos campos que a gente acerta ele Ó lá, agora ele vai atirar Aí ele vai pular Vai fazer um ataque dele E aí a gente chega aqui ó Fica certo aí Agora entrou no modo ataque, não encosta nele Aí, agora ele vai fazer um ataque dele Pega ele E agora Já era Fechamos aí Fechamos aí Fechamos aí Fechamos aí Fechamos aí Caraca Agora no Michelangelo Porque é tipo Ele dá uma, dá duas Cuidado vai Ele dá um Cê esqueceu Cê esqueceu O fio do videogame é curto Ele dá um tipo Não é Nintendo Wii não viu Como que é o, é Um combo assim Depois no final Eu fiz isso Ele ajoelha e Pá, pá Tá, agora a fase do Do surf Fica aí esperto Ah, você já sou meio ruimzinho Fica sempre no meio Se liga aí Agora é só bater nos caras É tipo Um, um, um Um combo Cê fica de um lado Ou cê fica do outro Ah bom então Fica aí na parte de baixo No meio da tela Aí onde que eu tô mais ou menos Pra pegar os caras no pulo Errei É só ficar batendo Você acerta os caras Fica de frente Apertando o botão de ataque Aí Cê deu mais um Isso Escapou Ah, isso que escapou Escapou, não tem jeito Acabei levando um soco O vermelho passou e me deu um Mais um Isso, tá indo bem aí Na frente hein Ixi, passou uma pizza E a gente vacilou Não era pizza aquela de bomba É pizza, é pizza É pizza Lá na parte de cima Vem uma outra pizza Cuidado, cuidado agora Ai Tem que ficar desviando Essas coisas Ai Ai, tem que cuidar essas coisas Você perdeu uma pizza Vai lá pra cima Que eu acho que vem mais uma pizza Sai daí Que os cara vem Fica esperto Fica esperto Não é muito difícil Mas eles roubam um HP Vai lá Vem ele Ai Tem uma coisa Fica esperto Fica esperto Fica esperto Fica esperto Fica esperto É, você precisa de uma pizza Olha lá Posso Olha ali pra você ficar esperto Mas vou mais no meio Aqui Tá bom Mas agora vai entrar o chefe Mas agora vai entrar o chefe Fica sempre no meio Pulei 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 Acertar no meio Agora não Agora encostar aqui A gente vacilou Fica encostado no meio Vou ficar do lado Que é mais fácil Agora vai Agora vai Pulei Passagem aqui Aqui no ataque Vim levantando aí Fechamos Para você não perder o vídeo É Mas mesmo assim eu dei um Tá? Você tá literalmente Calabamba Calabanga Tecnódromo Por que é Tecnódromo? É Aquela nave do Craig Matam Vamos chutar o casco Let's kick the shell, vamo lá. Parece que tem aqueles robôzinhos chatos aí nessa parte. Ai meu Deus, esses robôzinhos. Vamo lá, vamo lá. Cuidado, 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 aqueles rapidinho nos robôs. Rapaz, olha uma coisa, ó. Ó, vou ir aqui ó. Toma, toma. O robôzinho já é aí. Ó, você vem correndo, pula ó. Vem correndo, pá. Calma. Toma, vai. Toma. O papai é isso ó. Tu, 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 tu. Só que não vacila né, que você não vai levar. Agora vai entrar os cachorros aí, fica esperto hein. Tem que dar voadora neles pra eliminar. Eu tô preso. Desconei. Onde eu pegou? Esse cachorro tem um cabelo, não vai jogar bem. Matei um tipo. Preciso de uma pizza, eu já. Esse cachorro vai me detonar. Eee, fixpeck fixpeck. Alavanso cachorro. Não, o cachorro já chegou apanhando Mudou pra terra Quis beijar a terra Ela vai pra galera Se tivesse mais gente atrás de mim Ele ajoelhou e deu aquele Vem, 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 vem Verde que nem um cartucho Vamo lá Eu não to pulando Opa Ae Pega ela, pega ela, pega ela, pega ela Vai lá, vai lá Ae, rebenta todo mundo Ae, o que atingiu, tá muito sujo Ae, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá E O E aí, olha, me deu uma mudoura. Tomei uma estrela ninja na fucita. Vai começar pra desbater um ronco e você perde HP. Então, você perde HP, é o especial deles. Cuidado, você sabe que se encostar ali naquela grade já é, né? Virar. Ah, se eu fico com o que, eu fico com o que. Tá bom, então fico esperto. Deve tomar um... Olha lá, eles se batem. Chega uma hora que eles começam a se bater. Olha lá, meu negócio é uma cacentada. Pera aí. Ah, passivou, né? Ele me jogou passivo. Pera aí, pera aí. O cachorro já foi. Puta, perdiu a vida no final. Cê vai perder a vida ali à toa. É, ele fechou sem perder vida. Cê tá indo muito bem, hein? Cachorro. O cachorro sumiu, ele some depois de um tempo. Agora aqui tem uma pizza, você pega a pizza na hora aí. Vai lá, pega a pizza. Isso. Isso. Vem, meu hotel. Não, isso. Desperque aí. Desse lado não fica muito encostado que você acaba... Eu fico desse lado ali. Tá bom. Não sei lá. Tá bom. Não sei lá. Não sei lá. Não sei lá. Tem que ficar aqui. Você é meu convidado, não o convidado dele. Tá bom, tá bom. Ah não, isso é bom. Isso é bom, chato. Isso é bom ser demais. eu não vou querer essa visita é sana vai fechar uns cachorros passar bem vai 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 entrar toma 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 olha chegaram me dando um mano oh a visita aqui não é la eu acabei levando um bloco ali eu abri a guarda aqui mata isso ai fica bem no porto ali eu estou esperando ai oh eles abrem a guarda só quando leva o terceiro bloco tem especial ali oh que é tipo a parte do combo mais forte ok a parte menos forte do combo é quando ele da uma girada né não é quando ele a joelha e da um ah presta atenção você vai me puxar e o videogame vai cair no chão fica ligado ai que tem que jogar uns caras na tela você sabe como que eu esqueci é só bater uma vez e apertar o botão só me localizar o botão pausadamente eu sou ruim nessa parte ah joguei um eu também era quando eu tinha que dar isso eu joguei um oh joguei dois vai vai lá dá um beijo no destruidor já era mas eu ajudei no começo não foi mas eu comecei a melhorar é isso ai sai fora ai parece como o lente cobra quando descobre é capacete parecido não mas a máscara assim no rosto parece de um boneco é você gosta desse estilo de jogo assim tipo liga de rua chama pirem up ah lá vamos entrar vamos agora para a tartaruga pré-histórica hein é aquela lá que só consegue acertar quando está de costa lembra ai fica esperto tem pra mim os dinossauros ai ai vamos jogar as pedra explosiva vai passar agora o é agora vai passar o dinossauro ai fica esperto ai foi agora a gente busca a forma do destruidor é só sentar o sentar o tomco neles calma calma eu tomo vai vai dar voadora em outro lugar aqui não que é provavelmente voadora coitadinho do cara eu nem esperei ele pular ele já caiu fica esperto ai não vacila começa a perder vida essa é uma das fases mais mais comprida do vídeo não percebi esse cara ta merecendo isso me deu uma voadora mas fica esperto cuidado com as estalactites ai que cai esses cara com marchete são os mais piores 50 com os amarelinhos que ainda não chegaram vai começar vai começar a minha parte de agora vai começar a minha parte de agora nem tem aqueles amarelinhos ruim papai sim fica esperto fica esperto com essas pedra ai que despencam ai agora vamos pegar esses cara te deram um topelão ali eles vão acabar ainda ai olha lá o que levou um encontrão fui eu oh joguei o cara por cima de mim ai tem mais um ai esperto ai esses caras são os piores levando cuidado com esses cara ai do machado que você já viu tira a capa oh chegou os amarelinhos esses ai são muito prontos cuidado com a bomba você mata ele mas a bomba você não mata mas se você prestar atenção eles mesmo detonam os cara do time dele essas bombas eu cheguei meu presente pera ai deixa a telha encher você pega o poder vai lá pega o poder isso ai eu moro olha lá eles mesmo detonam os cara do time deles eu dei uma voadora ali o cara morreu com a propria bomba e detonam os outros dinossauro fica esperto eu vi um montado em cima de um dinossauro e apanhado ai já é foi mais um poxa virou pizza pega lá pizza vai lá pega a pizza vai lá coca vai era 4 queijos sim é 9 queijos como diz o mestre clíver vambora não é 4 queijos era 9 queijos nossa seria bom o príncipe de cor vambora vambora na cara chute na barriga vambora 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 de frente com ele não tem conversa só quando ele pula ele fica vulnerável de costa entendeu fora isso não se aproxima sai dai poxa amiga vambora 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 A hora que ele pula, a hora que ele pula, não adianta ó, já tá defensivo, agora ele entrou no modo dano, já era, ai pegamos ele, vai lá, caceta ele, ó, não adianta, ó lá, pega aí, esse é o sarrafo nele quando ele fica assim, abaixadinho assim, ele tá aberto, tipo, pra tomar pancada, quando ele entrou no modo ataque lá, lá, se fosse, vamos pegar novinho, agora eu peguei de bem aqui, mas então, não adianta, já perdi uma vida aqui, ô carinha chato, peraí, ele tem que pular, ele tem que pular, sai daí, quase eu peguei, agora ele vai ficar meio perdido, olha lá, ae, espera, sai daí, se afasta, agora, Quando ele pula, que ele fica perdido, não, ai conseguiu pegar ele pelas costas, aqui, já era, fechou, explodiu, nem uma coisa que você tá balando pra cima, mas voa pra cima, Se eu tô no rojão, praticamente, saiu voando, Prehistoric Turtles, Turtossauros, Foi pro céu, Saiu, Mas eu só vou fazer, é meio difícil, A minha opinião, Qual, a do barco? Não, a do dinossauro? Então, vamos lá, agora a gente, Vai entrar no, na era dos piratas, Cuidado com, Calma, eu tenho uma dúvida, aí a gente tá pra trás ou pra frente, no tempo? Nós tamo voltando de, de, de lá, de trás, pra, pro tempo, moderno, Isso é louco! Até chegar em 2100 lá, fica marcando na nave, lembra? Sim! Você não pode pisa nesse X! Cuidado, não pisa nesse X! Se não, aí, aí você se, Vem, Zé! Que nem pisar em, Em, Vassoura no chão! Ah, o cara me deu um, É! Me deu um soco! Me deu um soco! Toma! Vamo lá, fica esperto, só ficar esperto! Só apertou o botão verde do controle! O azul e o vermelho, o que que ele sai? Não faz nada, fica praticamente morto no V! O game é praticamente direcional e dois botões, bem simples! Apertar e jogar! O azul, ele pisca o meu que eu olho! O olho! Será? É verdade que você tem A! Não, essa daria! Não, acho que isso não acontece em nada! O verde e o amarelo! O verde e o amarelo! É... Bom, aqui nós estamos jogando com o joystick do Super Famic! Então, o verde e o amarelo aqui! É o ataque e o pulo! Bom, vamo lá! Fica esperto! Tem outro... Tem outro que tem outro... Tem! A versão americana lá... Ela tem um... Você tem essa versão americana? Tenho! Tem essa versão americana! Depois eu mostro pra você! A versão americana é um tom diferente de roxo! Tem dois rostos mais... Mais escuros e outros mais... E outros dois mais claros! Não, não! Fica até mais difícil de você identificar, né? Porque o colorido fica mais fácil! E até mais bonito! É! Ah lá! Vamo deixar a tela encher antes de pegar! Eu vou ficar aqui no frente! Espero, espero, espero! Não! Aí! Vai! Pega! Aê! Arrebenta todo mundo! Uma flechada e perdi uma vida! Mas, beleza! Tá valendo! Vou botar o tapete aqui! Vou botar pra lá! O chapete já bate! O meu outro tapete já bate! Aê! O bom quando você encaixa esse golpe nele... É que aí você limpa a tela, né? Praticamente! Ai! Pode pisa no X! Cuidado! Não pisa no X! Perdeu o HP e atrou! Aê! Aê! O seu próprio gostinho! Bom! Deixa a pizza lá! Vem pra cá! Quando a gente vai enfrentando o amiguinho lá! A duplinha! A gente usa quem ficar pior primeiro! Aê! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Aê! Olha lá! Agora vai entrar o destruidor e o bebop! Aquele esquema! Eles acabam se batendo ao longo da batalha! Isso aí faz tempo aqui! Eu fico com o bebop! Não, não tem que ficar aqui! A gente vai vizando aqui quem caceta é o cara que fica vacilando aqui! Aê! O bebop aí vacilou ali, tá? Às vezes eu confundo meu personagem com o seu! É, o bebop é vermelho! Ih, tem erro! Não, aqui é da segunda! Olha lá! Já, já, já zeramos o cara já! Vou pegar o pix aqui! Aê! Fechamos! Aê! Ele é um ursinho agressivo, mas... Será que existe um ursinho? Vamos lá, vamos pro próximo aí! Agora eu treino! Aê! Ai! Vamos ficar ligado hein! Peraí, peraí, perai... Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Vai! Ele tem de tomar o bote de mim! Mas quem tomou o bote eu fui ele! Agora é o que você está matando aí, limpa no tapete, toma vermelho, toma vermelho. Pode tomar uma lovadora, limpa no tapete, limpa no outro peixe. Pode dar um oi pra galera, deixa um oi pra galera. Deixa eu pegar aqui o computador da batalha. Aí. Não se confunde, o vermelho sou eu. O aranjo é você. As vezes eu me pano assim por assim. Ó, esse laranja ai ó. Ele veio com uma espécie de uma corrente com... Uma bola com o espinho da réplica medieval. Japonesa mesmo. Aí, cuidado com esses caras ai que eles tiram bastante HP. É, mas estão apanhando. É, então não. Vamos ficar esperto. Não, não apanhando. Só apareceu uma pizza é minha. Ok. Aí, vamo lá. Pula, pula o barril, pula o barril. Quando vim barril, assista. Porque os caras me deram um choque aqui, eu nunca consegui pular. Vamos zerar esses caras rápido. Poder pular, poder pular. Aí, fechamos aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Fique esperto. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Pega esse vermelho ai logo. Vem, vai no tapete. Batei no tapete pra tirar a porrida. Olha lá, tem bomba aqui. Não se aproxima. Deve ter abusado melhor. Mas enfim. Pô, levei uma sequência. Os caras acabaram com uma WP. Eu tô com dois WP, a gente tá? É, estamos... Mas você tá com cinco vidas. Você tá jogando melhor do que eu. Ixi, eu não perdi uma vida. Eu ganho a vida. Não, ainda não. Agora você perdeu. Não consegui segurar algo. Vamos lá. Ah, vai cair barril. Pula. Você tem que ver pela sombra. Vou pegar. Acho que a gente vem. Chegou no chefe. Não vai de frente com ele. Que ele troca a sopa bem pra calhar. Então... Aí. Vamos lá. Nossa, passou por cima de mim aqui. Aí, agora ele vai disparar. Disparar lá pra frente. Aí, tem uma rabada animal. Caceta ele aí. De novo. Pô, fiquei vacilando lá, pô. De frente não dá. Trocar soco com ele não dá. De frente eu... De um... Não. Mas as vezes... As vezes ela... Esse chefe bombeia. Esse boss, né? E você consegue... E você consegue trocar soco de frente. É que a aproximação ele começa a socar e ele te arrebenta. As vezes isso não acontece comigo. As vezes eu peço ao contrário. O que é alça? Ó, a perdida continue. Continua com o Rafael. Já era, já era. Fechou. Eu fico, tipo, balançando. É uma música. Nada, ele. Fica quicando. Tá. Já era. Caaaaawabangaaa. Por que paracimou? Acho que agora a gente sai do trem. E vai pra... para o futuro acho que é aquela fase em dois mil e vinte dois mil e vinte, o pessoal pensava como era dois mil e vinte, nós já estamos em dois mil e vinte e dois fica vendo como que pensamos lá em dois mil e vinte e um o pessoal pensava que ia ser dois mil e vinte e um o melhor é ficar na frente eu vou pegar os caras e não dá tempo deles vai lá pro seu lado é que os caras ficam bem grudados na linha acertou colou, levou ele jogou a bomba mesmo tonto o cara caiu do negócio dele vem pra frente no todo que fica mais fácil de acertar os caras pega a pizza, vem uma pizza bem no meio da estrada fica esperto ai ó olha outra ai pega 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 pegou 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 ai peguei pega ai isso pegou vai pro seu lado era peperoni calabresa peperoni calabresa calabresa pô não ospedia toma ai der devol deserto ai virou ai virou ai virou crang lá no fundo não temos agora em 2020 tem um área mais assim é estamos em 2022 e ainda não temos uma cidade dessa né já não testa que essa estrada ai parece de um jogo do Super Nintendo chamado F-Zero, você não conhece, mas eu vou te mostrar ainda. Ih, temos aí o Frank, novamente ele. Vai, 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 vamos lá, vamos zerar ele, que você viu como que ele queria pra dar um zerão nele. Tá, sai daí, quando ele começa com o chute não adianta ficar em cima dele. Agora, ele vai atirar, não vai, não vai, não espera, agora vai. Aí, sai, sai, sai daí, sai daí, ele vai atirar não, porque ele fica em cima dele. Aí, sai, deixa ele atirar. Aí, boa, ele vai atirar o isso, o isso que tá perdendo, tá perdendo HP a pouco. Perdeu uma vidinha aí, não faz mal. Aí, agora é só se mexe, olha a sombra no chão pra desviar das bombas. Parabéns, levando na planned. Se a gregar dele é impedida que ele ficasse buraya. Oracle Eu tinfo e eu tenho perdido a vida agora, senhor. Já é, já é, aprende já está aí, ó. Pelo robô dele é pro indíduo e nem vai vai injetar. E agora vamos para 2100. Antes de 2100, o jogo já está em 2100. É, para dar uma ideia de futuro, né? Uma base estelar aí no escritório. Agora a gente não pode falar que não vai ser assim. Vamos lá, vamos lá. Esse vídeo é do futuro. Ah, lá você está perdendo tempo aqui com o HP. Pronto. Ah, o cara pulou da minha... Por isso virou outra palestra. Cuidado com os aspiradores de pó que atiram da Isabel. Vambora, vambora, vambora. Vai lá, pega o especial. Vai lá, pega o especial. Pega o especial. É bem interessante. Aí... Ele é levador, mas... Pega o especial. Ah, tem um chão. Ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá... Vambora, vambora. Os caras surgiram em nada. É, brota do chão, literalmente. Não é uma erva, não é nada. Uma pessoa... Na verdade, a ideia era que eles eram robôs, entendeu? Que eles explodem no final. Ele foi no tapete. Ah, deu um pouco na cara, mas virou tapete. Vambora. Vambora. Você precisa pegar uma pizza, viu? Vem uma pizza. Só tenta se sobreviver até lá. Se você não dá continue. Com uma vitra. Um palitinho. Vem, 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 vem. Porque tem pizza aí na frente, viu? Não precisa ser esse cara amarelo. Que amarelo é... Não, não, não. Difícil. Start. Ainda não morreu. Aperta aí o Start. Pronto. Vambora. Cuidado, vira gelo pra ficar nesse... Ai, agora vem a pizza. Agora sou eu, né? Você já deu continue, tá inteirão. Onde? O que? 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 Eu tava... Vai, cê daí. Eu guardei... Eu não joguei o segundo eu perdi. Eu tava no cuidado que esse é o próximo congelar. Ei, cuidado que eu tava... E o que aconteceu? Eu saí bem. Nossa, tirou muito HP, meu. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, cê bateu nela. Que legal. Eu não sabia disso não. Eu não sabia não. Vendo só como cê tava ficando ninja. Eu lembrava que dava pra chutar a bola e dar um... É com... Ninja. Ai, chuchu. Vambora. Beleza. Pega lá o poder. Pega lá o poder. Aí. Rebeta todo mundo. Aí, tem um raio. Sai daí. Sai daí. Aí ó, você vai filmar uma bomba aí, esperta, sai daí, você fica fazendo HP com o raios. Vai, pula aí, ó, você está no meio de dois raios, tem HP a tona. Pega você, pega logo, pega logo, aí, uma bomba aí, cuidado. Aí nós vamos enfrentar agora o Zemanela, o Frank na nave de... Ah não, é o Destruidor. Não, não é o Destruidor não, Destruidor é o último chefe. Vixi, o cara conseguiu botar nós dois unir. Fica mais na voadora que você lembra. Que ele fica soltando esse cachorro. É, daqui a pouco ele vai começar a soltar... Não dá... Não é o cachorro, é aquelas novinhas de... Então, dá a voadora. É, nesse primeiro momento dá pra levar sim. Mas vai dando. Pera aí, calma que ele... Bate nele. Acho que nem ele dá risada. Acho que ele ficou muito da hora, foi de uma vida. Agora ele vai começar a soltar os aspiradores. A lá. Vou adorando ele. Vou adorando ele. Não conseguiu exaltar nenhuma. Eu tô amando... Ah, já deu uma. Deu um choque sem pux. Aí ele vai aparecer de novo. Aí, boa. Ele vai aparecer de novo. Ele vai aparecer de novo Agora ele vai esmagar, não fica em cima Embaixo dele, quer dizer Acabamos levando os dois Ele vai aparecer de novo Quando fica um robô só, ele já aparece de novo Acabamos isso Agora sobrou só um chicletinho ali Ficou só um chicletinho ali Agora a gente viaja no tempo E voltamos pro Tecnodome Agora eu acho que é o destruidor E aí, o que você achou desse game? Calma Muito mais ou menos Legal Mas nem acabou o jogo pra você perguntar isso Mas tô perguntando Legal, claro Não vai em cima dele quando ele tá com o poder do fogo Agora que nevou Tranquilo Sai de perto, sai de perto, sai de perto O fogo não vai, não vai, não vai O que eu tô falando, Miguel? Você não sabe o que eu tô falando Agora dá pra saber Olha isso aí Bem, foi bem seco de mim O fogo não adianta Ele fica vulnerável Sai Sai, sai, sai Sai de perto Fogo Ah Você tá confundindo comigo No personagem Não Não tô Sai, sai Perde Fogo Ah, você tá uma mestre, Miguel Não 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 Tá lá, fogo não adianta, espera, agora o geno vai. Já era, fechamos. Vai despencar lá de cima. Calabanga. Calabanga. Olha lá, tá marcando em 1992, o tempo atual do game. Então temos aí o nosso final do game, Master Splinter, muito impressionante. É isso aí. Gostou do game? Que nota você dá pro game de 0 a 10? Dez. Dez? Não, não. Nove? Por que nove? Nove ponto dez. Não. Nove ponto oito. Não, não. Nove, nove. Nove ponto nove. Nossa, aí é dez. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo. Se você assistiu, deixe o seu like, se inscreva no canal. Valeu! Calabanga!